Tá aí, que gostosura, ó, e já quero te convidar pra você fazer esse programa Terezinense junto comigo, viu? Esse programa aqui é a sua cara, que me acompanha aí todas as manhãs. Eu já recebi um montão de mensagens hoje, dizendo pra eu mandar beijó, quer dizer, eu vou mandar beijo pra você sim, então continua aí mandando mensagem pra mim pelo meu Instagram, stefania.fernandes, pelo nosso PGM, Bom Demais, e também pelo 32172900, já ia até misturando tudo aqui. Hoje o programa tá uma delícia, vai ter o quê? Hoje o nosso programa sextou, né? Já já a gente vai ter música, ó, pode abrir, meninos. Era pra gente começar já com eles, com a banda JS Rocks, JJS Rocks, até inglizeia, que tem inglizeia o negócio. JS Rocks, JJS, eles vão cantar pra gente aquela música Terezinense gostosa, que eles são de Terezina também, tão aqui junto com a gente crescendo, com suas raízes aqui também, né? Já já tem música. Com esse verde que a gente continua o nosso programa agora com JS Rocks, fazendo uma homenagem à nossa Terezina. Você me deixa todos os ossos e quase como um louco de estamento, pesado intenso no teu todo de mulher, nos eixos, nos meus olhos de menina, e o olhar de querubina faz o sol esquentar, enquanto a noite a lua lina, Terezina, que desatina até o sol vai, de manhã, eu olho pra Timor, e sinto o gosto bom de Panaíba, desaguado, então eu choro transbordantemente, e alegro extinte do meu coração. São dois rios lindos como as águas claras, Desse Panaíba que não volta mais, Apenas olho, minha Terezina, Como quem me lheira na beira do cais. Apenas olho, minha Terezina, Como quem me lheira na beira do cais. Aí troca, quem troca, destroca, Minha Terezina não trocou jamais. Aí troca, quem troca, destroca, Minha Terezina não trocou jamais. Aí troca, quem troca, destroca, Minha Terezina não trocou jamais. Aí troca, quem troca, destroca, Minha Terezina não trocou jamais. Parabéns, gente! Arrepiou a JS Rocks aí desde 2019, Meu parceiraço aí esteve comigo em outros programas. Aqui comigo novamente no aniversário de Terezina. É um prazer e uma felicidade receber vocês aqui. Já, já converso mais com eles, Mas eles já são donos aí, gente, Nove singles, cinco clipes. E toca pelo Piauí Brasil Mundo Planeta Terra, viu? É, atualmente com a internet a gente mora muito. É, por isso que eu vivo falando isso. Falo isso sempre, porque todo mundo está vendo a gente, né? Isso. Muito feliz em receber vocês aqui, Ainda mais esse dia especial. Já prepara mais aí, viu? Com música boa pra compartilhar com vocês. Meninos, é com vocês! Você apareceu do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar Quando Ah, cadê a nossa música? Fica aí! Fica aí! Passa o tempo E também as estações Passam as horas E aumenta a sonho Todos os dias Eu procuro explicação Para o sentimento Que roubou meu coração Essa é a autoral Essa é a autoral Ah, gente, ele já tem Tem lançamento Ah, é! Então quero que cante mais depois dessa, tá? Ó, desde 2009 Que o grupo está formado 2019 Que o grupo está formado Desculpa Nove singles, né? E cinco clipes Por que eu ainda não fiz um clipe? Oi! Essa é a Stefania JS Rocks aqui junto com a gente hoje Animando o nosso programa Obrigada mais uma vez Por vocês estarem aqui Obrigada pela oportunidade É... Vamos estar tocando aí Final de semana no... Festival de hambúrguer Aham Burger Festival Burger Festival É... Um festival que vai... Começa hoje Inclusive, né? Hoje tem General Lee Tem... Serial Lover Amanhã nós E a Top Gun No sábado tem... Meu Deus Retro Hits E o Tico Santa Cruz Gente, que bacana Viu? Uma programação bem maravilhosa JS Rocks aí Tá bombando É o terceiro ano do festival É o terceiro ano É o terceiro ano E todo ano Tá crescendo um pouco mais Ai, quero, viu? JS Rocks tá preparando Uma programação super bacana Show, showzão A gente tá com esse lançamento Essa música Que se chama Aquela Canção Nós gravamos ela Com o baixista Da banda Nenhum de Nós Ah Aí ele faz uma participação Conosco Toca a guitarra Faz o sol Essa tem clipe? Essa o clipe Tá quase no fogo É? Ah, então depois Você vai trazer pra gente Aqui também, viu? Vou querer compartilhar aqui Todos os terezinenses Conta um pouco Só rapidamente Eu sou de teresina Aham Daí Terezinense Sim Esse aqui é de teresina Lá do... Como é que a gente chama? Lá do olho, né? Do olho Ele vem lá do começo de tudo O Josué É, mas é do coração de Terezina Né, Josué? É da terezinense É terezinense Não importa de onde seja A gente tem essa característica Que é marcante, né? Marcante? Todos os lugares E todas as pessoas Que vêm pra cá Se sentem abraçadas Pelo povo terezinense Que é muito acolhedor É, isso é ótimo, viu? J.S. Rocks Pra vocês aí Que estão acompanhando O nosso programa de hoje Super especial, tá? Já já eu volto Que tem mais beijocas também Pra compartilhar com vocês Volto já Noites em claros dias Que não tem fim Não sei de nada Nem sei mais de mim Vou procurar E encontrar alguém Que me faça te esquecer Mas vou tentar Te reconquistar Amor E a nossa história Não me lembrou Vou procurar E encontrar alguém Que me faça te esquecer J.S. Rocks Já prepara aí A nossa música Pra gente finalizar E agradecer vocês também Lembrando que vocês vão estar No Festival de Hambúrguer, né? No Festival de Hambúrguer amanhã A partir das 19 horas Gente, vamos lá Eu vou Epa Cantar lá no Riverside E finaliza o nosso bolo Um beijo, meus amores Música J.S. Rocks Um beijo, gente Feliz feriado pra todo mundo Minha gente Que coisa linda Música J.S. Rocks 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 Música J.S. Rocks